Olá, tudo bem? Eu sou Karine Raziel, sou atriz, sou contadora de histórias há 23 anos, trabalhando com teatro, sempre direcionando para o público infantil. Na verdade, é para toda a família, né? E eu estou aqui para falar do canal Fuxica que eu conto. Leituras de literatura infantil e juvenil. São leituras dramatizadas, onde eu brinco com personagens, brinco com as histórias, de uma forma, uma maneira bem dúdica para despertar o interesse das crianças em pegar sempre um livro e poder perceber o quanto é divertido a gente usar a imaginação, a gente brincar com as palavras. O Adalto estava muito chateado. Em todas as escolas, as crianças cantavam que o saco não lava o pé. Eu trabalho muito essa questão da leitura em voz alta. Ah, eu passo aqui para contar mais uma história para você. E hoje eu quero falar sobre o livro Objeto. Já ouviu falar sobre o livro Objeto? Quem é que nunca ouviu falar de Monteiro Lobato? Hum? E agora quero saber... O quanto é bacana a gente pegar um livro e transformar tudo de uma forma muito lúdica através das brincadeiras com as palavras, do fazer teatral, usar a imaginação. Bom, esse é o meu trabalho lá no canal. É incentivar, é criar e é brincar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, conhece o meu trabalho. E quem sabe você vai clicar, vai se inscrever e vai estar participando sempre comigo. Interagindo, brincando, se divertindo com as histórias que eu deixo lá para contar. Tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima história. Tchau, tchau!